Meus cumpadres, meus cumpadres, começando mais um vídeo pra vocês, como vocês podem ver o título aí já, né, a capa também, é isso mesmo, encontrei uma negra de Barcelona, uma negra estibada de bonita e um corpão de mulher, mas primeiramente tô indo aqui com meu amigo, né, Thales de Custódia, meu amigo Tacis do Acordeon, quer dar um salve, quer dar um salve não, né, mas, beleza, tá bom, é só zoando, é só zoando, é Tacis, Tacis, beleza, Tacis aqui tá assistindo no Instagram também, tá aparecendo aqui, o Tau Tauz também, a descrição, tá assistindo pra mostrar, Tacis ao Preto, tá assistindo a agrônomo, diga aí, tá carrafinha a publicidade dele, vocês de Petrolina aí, né, prestando dinheiro pra trabalhar, enfim, conheci essa galega numa festa, ela tá doido que eu mostrei ela já, conheci ela numa festa, e dessa festa ela se apaixonou por mim, não sei porquê, porque eu já contei pra ela que eu sou lascado, então, só tenho uma fé e a coragem, é só trabalhar, e se casar comigo é pau e água fria, eu brincando, amor, com muito respeito, olha aqui a galega, a galega dele, ó, de Barcelona, meu filho, a barba dele, ó, quando eu entrei de Barcelona, tô levando pra almoçar agora, vamos comer agora um peixinho, né, amor? Um peixe e uma mandioca empurrada, Que palhaço ele é, hein, não, sou amor de pessoa, mas, enfim, tamo indo, e como foi que você começou, assim, a atração? A atração, a uma primeira vista, né? Hum, como? Vocês estão entendendo, não, quando ela descer do carro, lá pra de mulher, é duas sentadas, eu tô pronta. É duas sentadas e o soldado tá ferido. É que nem um coelhinho. Tô indo pra almoçar, ela tá me levando pra almoçar, ela disse que pagava, eu brincando, é que é tudo rachado. Meu amor é pobre, né, tem que pagar. Pobre é o satanás, mulher. Olha, tá vendo, eu tô feliz mesmo. Não, mano. Mas, enfim, vamos comer agora, e daqui a pouco a gente volta pra vocês, vou mostrar pra vocês onde a gente tá indo, né? Vamos comer um peixe, viu, gente, agora, daqui a pouco, uma continuação do vídeo, né? Beijo, minha alinhada. Vamos comer um peixinho, doce, d'água doce. Ela tava pedindo eu ir em casamento, não tava no enrolar. Não, ele disse que esse lugar é o lugar ideal pra eu me pedir em casamento. Tá, sim, o que diz, ela disse, então vamos logo se casar. Sim, casar, assim, vamos embora pra tal vez. Ela me conheceu há, tem 15 dias, 10, 30, né? Tem. Ela disse, tu quer casar já, o cachorro e essa mola tá carregando, tá? A gente anda enchida. Ela pediu pra casar com eu, pra me levar pra Barcelona. E você não quer casar? Você me leva pra Barcelona? Não, é, vou pro fim do mundo. O fim do mundo? O fim do mundo é a morte, menina. O fim do mundo é a morte. É, mas é isso, viu? Vou puxilar pra você, vou mostrar lá o almoço. A continuação da gente. A continuação da gente, viu? Acompanha, daqui a pouco a gente volta ali. Esse bicho é cachorro, tá indo alguma coisa ali. Ei, o homem teve declaração de amor. O homem só tá na sombra, meu irmão. Teve declaração de amor da gente, da gente. Da gente. Da gente, isso mesmo, declaração de amor da gente. E agora vai ter noivado. Vixe, meu pai do filho já tá assim, né? Já, claro, tem que botar logo a cena, assim. Tem certas pessoas que nem trepem, nem saem de cima. Não, mas as alianças já tá aqui, se quiser fazer logo agora, nós já saem. Aí, ó, bora. Você vai fazer um casamento, minha filha, tá agora. Não, deixa pro próximo capítulo, mano. É no próximo capítulo. Próximo capítulo, não é mostrar, você tá doida. Viu? A gente tá mostrando pra vocês a gente chegando lá, viu? Até a próxima e aguarda aí, gente. Já chegamos lá. Meu irmão, olha só quem tá chegando aqui. O homem vai casar mesmo, viu? Casamento aí. Chegou com o motorista aqui em Juarez. Motorista aí de custódia, Thales. Olha aí quem vem chegando, olha. Olha só, pessoal. A Barbie. E o quem dela, olha aí, ó. Olha só quem é. Menino do emburro, justamente, a galera. Olha só quem vem chegando aí com sua barba. Casamento vai ser em Juarez aí hoje. É um caminhão muito grande pra mim, maldou várias viagens. Hã? Verdureiro, sabe a arrebita que toma. Olha aí. Tá precisando tomar um caldinho de mocotão, né, meu primo? Olha o que eu falei, caminhoneiro. Se não der a primeira viagem, ele dá dez. Muito bem, meu primo. Todo caminhão nele sabe a arrebita que toma. Olha só aí a barba do ombro. O ombro tá podendo, meu padrão. Diretamente da Espanha. Ô, menininho esticado. Ô, menininho esticado. Fala Espanha aqui pra o pessoal. Se apresenta, como é seu nome? Me llamo, ô. Ele ama o que? Já ia falar no italiano. É espanhol. É que eu falo certo em idioma. Qual é o idioma? A hora andiamo a comer. Mangiare, italiano. Ela quer dizer que ia comer mandou. Brincando. Vamos ali jantar agora. Daqui a pouco a gente volta pra vocês. Tamo junto. Oi. Tamo chegando. Eu trouxe pra ela. Eu não trouxe pra ela jantar. Ela que me trouxe pra jantar, né? Não. Não. Eu falei que quando é pequeno, eu seguro a barra. Eu e Tassi segura. As gravam sempre. Quer por eu contar um passeio com essa, tá bem? O homem não é fracão. Tassi, você tá entendendo? Tassi, cê tá entendendo? Tô no ano. Alô, mãe. Tô na Barcelona. Tô no ano. Tô no ano. Tô no ano.